Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas a ter um dia espetacular, apesar da chuvinha que está aí bater forte. Portanto, se ouvires algum barulho, é essa tempestadezinha que está aí. E hoje, como está de chuva, ninguém desconfia, o que é que vamos fazer? Vamos sortear um destes prémios para o cantinho dos Geek Mais Geek. Se por acaso ainda não fazes parte e não sabes o que é, é o primeiro link na descrição. Vê, temos para além de vídeos exclusivos, prémios exclusivos também. E, independentemente do prémio que vai sair hoje, vai entrar já o barulho esta câmara de videovigilância daquelas 360 Wi-Fi para agora o mês de Fevereiro. E para além dos prémios mensais, existe no final do ano um extra, que vai ser, já está decidido, coloquei na tab da comunidade, podes ver lá, um mini PC. Não sei se ainda vais a tempo de poder participar. Dito isto, bora lá até aqui ao ecrã. O vídeo está aqui, já tenho o YouTube Random Comment Picker aqui e basta fazer o quê? Basta basicamente carregar aqui num botão e o vencedor vai poder escolher, aliás, num dos comentários, como tu vais já ver. Se fazes parte, já sabes como é que funciona. Se ainda não fazes, fica aqui mais um segundinho ou outro que vais ver que é muito top. E o que é que temos aqui? Temos 25 possíveis vencedores. Portanto, como tu vejas, as probabilidades são muito fixas. Um obrigado a todos vocês que apoiam o canal através do cantinho do Geek Mais Geek. Dito isto, bora lá. Vamos carregar aqui no start e tchananã, 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 o vencedor é nada mais, nada menos que João Cordeiro. E como este é o primeiro de 2024, ainda estão aqui algumas mensagens de bom ano. Boas, Roberto. Bom ano de 2024 para todos. Um bom ano para ti, João. Se for eu feliz com o teu plato, a boxe parece-me bem. Ok, o que é que nós tínhamos aqui este mês? Tínhamos a boxe, a WeTech Hub, que é o que o João escolheu. Portanto, João, parabéns. A boxe vai para aí. Tínhamos também um headset da QCI e tínhamos aqui uma tomada inteligente da AMA. Estes vão continuar cá. Este vai se juntar aqui para o mês que vem. E a boxe vai para o João. João, me engano, estamos a partir. Parabéns. Acabaste de ganhar uma WeTech Hub, que é uma máquina que não é muito atual. Mas, a me relembrar das especificações, ele tem o AM Logic S905, que é um SOC que continua a sair em máquinas recentes para o mercado. Portanto, a única coisa que está aqui um bocadinho desatualizada é a versão Android. De resto, top, top. E está feito, está sorteado. João, mais uma vez, parabéns. Parabéns a todos aqueles que participam, aqueles que apoiam. E, agora, hei de contactar o João. O João há de me contactar a minha, que é para Morada, enviar o prémio e tchananá. Dito isto, eu vou tentar colocar aqui no ecrã algumas fotografias dos últimos prémios que nós temos sorteado aqui. Tenho que fazer também um postzinho para colocar no Instagram. Dito isto, me engano, estamos a partir. Não nos esqueças de deixar aquele thumbs up, a palguros por ali. Meu nome é Roberto Chárez e, como sempre, vemos no próximo.